Salve-salve-salve-família, ricos que esse vídeo não vai no que eu explico naquelas crocantes pra aquela reação Tranquilidade na paz, na quebrada aí, relax, chovendo muito, muito frio, porque aqui tá foda Pra quem não tá ligado, dia 18, que passou, soltei um som, dropei um somzinho aí, tá ligado? Vou deixar de fundo aí, pra vocês escutarem, mas se você quiser escutar melhor, o link tá na descrição Vete e marcha, porque a tropa do papai tá aí, papai Chama Antes do play, tá ligado como é que é o esquema Vai aqui embaixo no link da descrição, escuta aí meu som pra dar um fortalecimento Deve tá num card aqui em cima também, talvez, talvez não, não sei Seja um vídeo e respeite todo mundo igual, fortalece um amigo que já vai pensando na medida do possível, aquelas coisas E deixa o like, se inscreve se não for inscrito, me segue na rede social que vai tá aparecendo na tela do seu YouTube cada dia Pô, pra nós ficarmos mais próximos lá e ver as besteiras que nós estamos fazendo, sabe? Talvez logo menos eu devo estar dropando outro som aí, né? Tamo aí trabalhando pra mais uma e é poucas, não desista, mete marcha Certo? Certo! Ok, ok, pergunte e responda você mesmo, nunca faça isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, papai Bem, vamos ver que felpisada tá nessas linhas aí Tô meio grimpado, mas... Não é meu feio ali Mal perguntado Sim Eu vou falar Aqui Ok, Kim Vamos lá Verão Balançado A camisa é uniforme? Sacaragem, vai dele Armamento bélico Aumentou quando a soa é carruflada E o reflexo tá na linha Minha Glock dourada Diz que agora é minha novia Eu senti a vontade Quando eu disse que tá comigo Essa estética de punk assim, tá ligado? Que antigamente o grupo fazia Parecendo rádio, tá? E aí E aí E aí Que não cai É só pitbull de raça Muita bala nos divais Ela está desnecessada Quer cortá, Glock e rajada Conhecer minha namorada Calma, nóis não vale nada Ela quer andar de carro, bicho A firme é milionária Correção de maçarico Ela gosta de ser sara Quer cortá, Glock e rajada Conhecer minha namorada Calma, nóis não vale nada Ronda de carro, bicho A firma é milionária, coleção de maçarico Sou herói de bicho É coisa me tato, foto, chão do meu maciço Piranha pra nós é lixo Dinheiro sempre foi o meu maior bicho Somos em manhã, né? Estética Tipo de rádio, tá ligado? Um bagulho meio assim Meio que quem usava muito essa estética era o funk, né, irmão? Mas... Curtiu o sonzinho maneiro pra cima Comenta o que vocês acharam, família Comenta o que vocês acharam que eu trago mais, tá ligado? Deixa o like, tu que não é inscrito Se inscreve aí pra fortalecer, tá ligado? Pra quem não tá ligado, eu dropei o som Falo direto, o sonzinho que tá de fundo aí Mas, pô, se tu quiser dar uma moral mesmo Deixa o comentário lá, pô, no final O card na tela aí O videozinho aí pra ser direcionado Vai tá ali, tá ligado? O link tá na descrição também O link do som tá aí também Tá ligado? Se quiser dar uma moral Muita fé, tá ligado? Tamo junto Se cuida na moral aí Até a próxima, família Yes, sir Escute Lamento do R15, tá? Tá aí na cara aí de vocês Aí na tela aí Tamo junto, família Muita paz Muita paz